Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial. E pessoal, nesse vídeo vamos experimentar aí um novo RPG que surgiu aí na Play Store. Trata-se do Legend of Mushroom, a lenda do cogumelo, um RPG. Que vocês estão vendo aí na tela. Eu já comecei a jogar, ele foi que nem louco ali jogando já, ele tá no alto ali, né? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui jogando pela primeira vez, tá? Então, provavelmente eu não vou saber as coisas aqui. Vamos descobrindo juntos, beleza? Então vamos lá, será que se eu clicar aqui ele tira o alto? Bom, ele tá pedindo pra eu clicar aqui na lamparina, vamos lá. Aí ele vai aumentar aqui o HP, o ataque e defesa. Vamos ver se ele vai morrer, não morreu ainda. Acho que agora ele morre, né? Porque bateu, aí ó. Voltou. Tá pedindo aqui pra eu solicitar o que eu ganhei. É, ganhei 60 diamante. Vamos ver o que mais que dá pra fazer aqui. Bom, primeira coisa, vamos ver se não dá pra colocar em português aqui, né? Que fica mais fácil, vamos ver. Vamos ver. Bom, aqui ele não tá respondendo nada. Opa, deu uma equipada aqui, hein? Dei uma equipada. Acenda a lâmpada pra pegar mais coisas. Equipar, vamos lá. Aqui na lâmpada tem um número aqui, né? Cada vez que eu clico... Ele vai permitir que eu aumente ali as coisas. Vamos lá, vamos, vamos. Já descobriu alguma coisinha aqui, vamos lá. Equipei aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que isso daqui eu não vou usar mais aí, por isso que eu... Tá, deve ser isso. Opa, tem um boss ali, cara. Vencemos o boss. Vou pegar aqui os diamantes. Bom, vencemos o boss ali. Ok, ele vai aumentando aqui o número que eu posso equipar aqui. O que é que ele mostra ali pra eu vender? Será que eu... E o equipo ou vendo? Esse aqui é o novo. Esse aqui é o novo. 105. Aqui tá 142. Lá, foi pro 142. Ah, vamos vender esse daqui, porque eu acho que é o mesmo. Vamos pegar aqui os diamantes. Decoração. Decoração. E agora, será que eu vendo isso daqui, essa bola? Vamos equipar ela também. Vamos lá e um óculos também que paco então com óculos como ele está com level 1 ficamos com o que tá com level 2 a gente vender a gente ganha experiência eita é ganhamos e essa caixinha aqui vamos ver o que que tem e aí 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 408 e aí 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 ele é mais fraco bom nível nível 5 estamos aí gastamos aqui todas as nossas lâmpadas então eu posso tá ele não respondeu nada ah eu posso ficar aqui no desafio né ixi vai dar boa hein conseguimos mais 5 e assim eu posso conseguir mais aqui mais coisa lá de novo tivemos outra vitória e veio mais coisas aqui não vale a pena equipar aqui aqui vale a pena equipar agora que eu posso fazer eu posso equipar a lâmpada fazer um upgrade na lâmpada assim daí ele fez na hora tá eu posso fazer um outro upgrade aqui será? não agora acho que tá mais difícil vamos ver se ele vai ganhar equipar vamos lá vamos gastar isso aqui 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 vender equipar subimos para o nível 6 primo ganhamos aqui um ganhamos algo Música Essa parte eu não estou entendendo muito bem não, vamos ver Música 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 Tem aqui um outro desafio, vamos lá Música 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 . Música Vamos para o deserto agora. Eu quero pegar aquele cavalo ali para ver o que ele faz. Vamos lá, vamos equipar. Vamos ver como vai ser a batalha com o dragão. Acho que ele vai ganhar do dragão, ganhou do dragão. Vamos lá. Vamos lá. Agora está jogando queijo. Acho que agora vai perder para o dragão. Vamos lá. 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 Aqui eu vou adicionar Estamos no nível 10 Acho que já conseguimos passar o dragão Vamos ver Passamos o dragão 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 Passamos 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 Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?